Ainda com notícias aqui de Piuí, foram divulgados os editais da Política Nacional Aldir Blanqui, com os valores disponíveis e prazos para entrega de documentação. Quem traz os detalhes é o secretário de Cultura e Turismo do município de Piuí, Tiago Santos. Uma notícia muito importante para todo o setor cultural do município de Piuí. Foi publicado, então, na data de hoje, como você bem disse, três editais da Lei Aldir Blanqui, Política Nacional Aldir Blanqui. E esses editais, eles contemplam o valor de mais de R$ 281 mil que serão distribuídos através desses editais de chamamentos públicos. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo vai fazer essa distribuição de R$ 281 mil, R$ 334,52, através desses chamamentos públicos, que já estão disponíveis no site da Prefeitura e aqui, presencialmente, vocês podem vir aqui na Secretaria de Cultura, vocês vão ter presencialmente os editais e todos os seus anexos aqui. O edital de número 2, de 2024, é um edital que contempla um montante de R$ 201 mil, R$ 334,52. E aí, esse edital, ele é dividido em três categorias. Primeira categoria é o apoio à produção de exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos. É para fazer evento, né? É voltado ali para quem é um empreendedor cultural, que faz eventos culturais. São duas premiações do valor de R$ 50 mil, então, os proponentes que ganharem aí esses prêmios de R$ 50 mil, eles vão fazer uma festa, um evento aí, um festival, uma festa popular ali em praça pública, de formato gratuito, ou em algum espaço com entrada gratuita. O segundo item desse edital são o apoio a bandas musicais. Dez bandas irão receber o valor de R$ 4 mil e ficarão devendo para o município as suas apresentações, os seus shows. E 40 prêmios, olha a quantidade, João Vitor, 40 prêmios no valor de R$ 1.533,63, que são para o artista individual. Qualquer artista de qualquer área da cultura vai poder se cadastrar, montar o seu projeto e receber o prêmio aí de R$ 1.533,63 e depois, né, fazer, prestar algum serviço referente a esse valor. O edital de número 3 de 2024, ele é o edital de premiação, subsídio e manutenção de espaços culturais. Esse edital, ele contempla 10 premiações para espaços culturais e organizações culturais. São 10 premiações no valor de R$ 5 mil. Então, nós vamos atender todas as entidades culturais do município com uma premiação no valor de R$ 5 mil para cada, né? E aí eles vão oferecer, ofertar um serviço público aí por esse valor. E o edital de número 4 de 2024, ele prevê um montante de R$ 30 mil, que é um edital para obras, reformas e aquisição de bens culturais. Aquisição de livros com distribuição gratuita, reforma de algum bem cultural inventariado ou tombado, né? Ele tem um montante aí de R$ 30 mil, dividido em dois prêmios de R$ 9 mil e um prêmio de R$ 12 mil. Então, todos esses valores chegam ali ao montante total de R$ 281.334,52. Bom, todos os agentes culturais do município, toda pessoa que trabalha com cultura, que é vinculada ao setor cultural, está apto a participar. As instituições, tanto públicas quanto privadas, estão aptas a participar. Pessoa jurídica, pessoa física. Então, todos vocês que são do setor cultural, não perca tempo. Faça o seu cadastro cultural. A gente liberou o cadastro, que é a primeira fase, até dia 30 de abril. Vamos prorrogar o cadastro cultural até o dia 14 de maio. Então, não perca tempo. Você que está aí, escutando o Jornal da Onda, procure a Secretaria de Cultura, aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, Praça da Matriz 193. Faça o seu cadastro cultural. Você que já fez o seu cadastro cultural, procure aqui, faça o seu projeto, ou no site, ou aqui presencialmente. Venha fazer a retirada do anexo 2, que é o anexo onde você vai montar todo o corpo do seu projeto. São 30 dias que toda a comunidade cultural do município de Tupi tem de prazo para quem não fez o cadastro. Até dia 14 de maio, um dia antes da finalização do edital. Quem já fez o cadastro tem até o dia 15 de maio para montar o seu projeto, entregar o projeto em envelope lacrado, aqui na Secretaria de Cultura. Que a gente tem uma comissão de avaliação de projetos que vai avaliar esses projetos, dar nota e classificar. Então, não perca tempo. São mais de 280 mil reais disponibilizados aí para o setor cultural em formato de premiações. É isso, é um grande incentivo à cultura e isso vai proporcionar que a gente vão, vários eventos que vão acontecer ao longo do ano, né? Para quem ganhar ali a premiação de fazer festas populares, para as bandas que ganharam a premiação vão ficar devendo apresentação. Os artistas vão ficar devendo o produto do serviço que eles vão ali propor nos seus projetos. Então, não perca tempo, aproveita o maior financiamento da cultura aí do nosso município que está acontecendo nesses últimos anos e você não pode ficar de fora.